E aí galera, beleza? Volto aí da distribuidora do Planalto, tem mais um dia no país da putaria E o carinha tá aqui, ó, comendo a batatinha em conserva É bom ou não é, Bison? Fala aí! Top, não é, cara? Aí, ó, já tá, ó, tá acabando, ó, tá descendo O pessoal vem aqui comprar aqui cerveja e acaba bebendo Cara, vai fazer, coloca, velho, perde tempo não Isso aqui é bom, não é não, parceiro? É ótimo É top, velho Aí, ó, cara, só o ourinho, cara, ó, tá vendo? Vai fazer, velho, vai fazer, ó, vai... Vai abrir o seu distribuidor, tá com a sua distribuidora, mano? Coloca isso aí, cara, ó, só o ourinho, ó, batatinha em conserva Que é a coisa mais fácil do mundo, custo baixíssimo E você ganha um lucrozinho, né, cara? Rola demais, beleza? Então é isso aí, estamos aí mais um dia, né? Domingo, tranquilo São 10 horas da manhã E vamos que vamos Valeu, falou e até mais E aí galera, beleza? Só pra complementar o outro vídeo mesmo Porque quando tem gente aqui, eu não gosto de ficar filmando, não Mas enfim, hoje é domingão, né? Agora já são meio de pouco E vou te falar, graças a Deus, o dia tá rendendo, hein? O dia tá rendendo Ontem foi um dia muito bom, tirando o estresse que eu tive Ontem veio um cara aqui, começou a beber E trouxe uma caixinha de som, cara Posso colocar a somzinha aí aqui pra rodar? Falei, cara, pode, né, velho? Vai lá Aí ele ficou ouvindo música Aí chegou um amigo dele, começou a escutar som Cara, eu vou te falar, cansa muito, velho Cansa muito, muito mesmo Eles ficaram quase duas horas aqui ouvindo música e tal Enfim Aí na hora que eles foram embora Cara, que paz, velho Que paz A gente só dá valor na paz quando a gente perde, né? Que eu perdi naquele momento Depois que a gente recupera Cara, que paz, velho Ou sejam amantes do silêncio, viu galera? Sejam amantes do silêncio, tá? E é isso aí Eu tô aqui com o meu cachorrinho aqui Tá aqui deitadinho comigo aqui, ó Né, bota? E é isso aí, pessoal Minha companhia tá aqui E aí vamos tocando o barco, né? Vamos ficar aqui até mais tarde Vamos ver o que que vira Hoje o dia tá rendendo A partir da manhã, no domingo aqui é muito bom Toda hora chega gente E eu acho que é assim todo o comércio, né? Se você tá na sua distribuidora E tá vendo que não tá fluindo muito Cara, paciência, viu velho? Porque as coisas tendem a prosperar Se você tiver persistência, paciência Né? As coisas tendem a melhorar sempre, cara É com paciência, com persistência, tá bom? Aqui também não é fácil Aqui também nunca foi fácil Tem um ano e cinco meses Um ano e cinco meses Que eu tô com a distribuidora aberta E não é fácil até hoje, cara Sabe? A gente passa muito perrengue Todo mundo passa perrengue Isso é a coisa mais comum Pra todo comerciante, né? Passar problema, passar por perrengue e tal Né? Mas assim, as coisas prosperam Quando você tem força de vontade, né? Eu, graças a Deus, eu tive Essa sorte, né? Posso dizer Essa bênção De poder construir essa sala comercial aqui Né? E não tá gastando com aluguel, né? E o meu ponto não é tão ruim Assim, é paralela principal E é assim, cara Eu tive essa sorte Mas talvez você tenha sorte Você não tem um ponto que é seu Que seja próprio Mas você tem a sorte de alugar um lugar Que seja melhor, né? Um lugar mais movimentado Enfim, cara Todo mundo tem algo de bom Assim, alguma sorte Que talvez a pessoa não saiba Que tem, que não reconhece Mas sempre tem alguma coisa Entendeu? E é isso aí, pessoal Hoje, graças a Deus A gente tá indo bem Ontem foi bom Tirando o estresse que eu tive, né, cara? Vou te falar É distribuidora, cara É esse tipo de comércio É esse tipo de ramo, né? Tá todo tipo de gente Classe A, B, C É esse tipo de pessoas Que você vai lidar, né? Não adianta ficar tampando Só com a peneira Você achando que você vai lidar Só com um tipo de público Na verdade, não é Você sempre vai lidar Com todo tipo de público Né? Você vai lidar com Todo tipo de público, né? Pobre, rico Classe média É... Enfim Homem, mulher Idoso, criança Todo tipo de público, cara Sabe? E você tem que estar disposto A atender bem Todos eles Entendeu? E isso é um diferencial, né? O atendimento, certo? Então é isso aí, pessoal No decorrer do dia Eu vou gravando aqui Vou mostrando pra vocês Tá bom? Outra coisa Ontem eu fiz um vídeo Falando a respeito da Da mentira, né? Dos influencers digitais É um vlog que eu tô fazendo Esse formato Enfim Eu tô tendo um feedback bacana Se vocês gostam desse tipo de De formato Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comentem aqui, cara Porque aí eu faço mais Entendeu? É um tipo de formato Que eu gosto de estar fazendo Eu gosto de estar falando Das coisas Falando, né? Da... Enfim Do dia a dia Do cotidiano Falando das coisas Que estão acontecendo no mundo Do que eu acredito ser Verdade ou não Enfim Eu gosto de fazer Esse tipo de vídeo Então Se vocês gostam Querem que eu continue fazendo Dá um feedback aí Fala que tá bom Fala que não tá bom Assistam pelo menos Me dá uma chance aí De vocês estarem vendo Enfim É isso aí, pessoal Mais um dia no país Da putaria Valeu por tudo Muito obrigado aí Por estar me assistindo Quem não é inscrito Se inscreva Não custa nada Você inscrever Não custa nada E aí? Tudo bem? Não custa nada Você se inscrever Se inscreva aí, cara Dá uma força O vídeo se torna mais relevante E é isso aí Porque canal distribuidora É o que mais tem no YouTube Então eu tô tentando Ser um pouco diferente Dos demais Sendo próprio Sendo eu mesmo Não maquiando nada Não inventando história Não inventando falácias Bata na real Falando o que realmente acontece aqui Falando a minha realidade A minha realidade E é isso aí, pessoal Muito obrigado por tudo Valeu, falou e até 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 mais